Olá, boa tarde pra você que está ligadinho nas notícias do estado aqui no VDR. A partir de agora você vai ficar por dentro também das principais festas que vão rolar na capital durante todo o fim de semana. A Agenda VDR está no ar. A Agenda VDR tem um oferecimento de Flores Bela Moda Feminina. Os looks que vão te deixar mais linda e estilosa você encontra na Flores Bela Moda Feminina. Roupas femininas de diversos estilos pra você que gosta de estar na moda, além de uma variedade em acessórios e lingerie. Aceitamos todos os cartões. Flores Bela Moda Feminina, a loja que veste você com estilo. Avenida José Sarney, Vila Moura Fecuri 2, Anjo da Guarda. Siga o nosso Instagram, arroba Flores Bela, underline Moda Feminina. Eu começo as dicas de hoje com a festa Charlando no Boteco com Charlinho Dias e o DJ LP no Boteco do Peru, Anjo da Guarda, a partir das 7 da noite. No Resenha CLZ vai rolar a sexta reggae do DJ, com os DJs Miller, Cláudio Pedra, Henrique Chaves, Jana, Adriano Sou e Ademar Danilo, a partir das 8 da noite. E ainda no clima de roots, nesta sexta-feira o Espaço Fronteiras recebe grandes nomes do reggae como Conexão Reggae Show, Reggae Raiz, Equipe Hot Memory e Resistência Reggae Vinil, homenageando os 9 anos sem Gregory Zack. Ainda no sábado tem Glacial Feste na Festa do Divino, em Paço do Lumiar, com as bandas Sweet 14 e Rei. O destaque do sabadão fica por conta do WS Sunset, que além do dono da festa o cantor Wesley Safadão, contará com os shows de Filipão, Tiaguinho e a cantora Márcia Filipe, a partir das 4 da tarde, no Blue Tree Towners Hotel. E ainda no sábado, Tapera Bar apresenta o Tapera Mix, com o grupo de Forró Conchote, Fernando e Franco e Alisson Fernando, a partir das 8 da noite. No domingo tem Boteco do Seu Zé na Tom Music, com os convidados especiais Argumento, Feijoada Completa, Cufi, o DJ André Pinheiro e a banda Mesa de Bar, a partir das 5 da tarde. E a programação cultural da Feirinha São Luís fica por conta da Banda da Feirinha, Tambor de Crioula da Vila Bacanga, Grupo de Capoeira Óbvio, Forró Pé de Serra.com e Matheus Portela com o Lucas Serqueira, a partir das 8 da manhã. E aí, você curtiu as dicas? Então agora é com você. Aproveitem o fim de semana que só está começando. Semana que vem eu tô de volta com mais uma Agenda VDR. Me sigam no Instagram, arroba Neliane Gomes F. Beijos e até mais!